Bom, nos vídeos anteriores de GitHub a gente viu aqui como é que a gente pode criar nossa conta, nosso repositório e tudo mais para uso pessoal, não é mesmo? Mas e se você quiser trazer a sua empresa aqui para o GitHub, como é que você faz, como é que isso funciona? É isso que a gente vai ver hoje aqui, como é que você traz a sua empresa para o GitHub para a gente trabalhar com ela aqui dentro. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda, eu sou o MPP Microsoft e estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo sobre GitHub, não é mesmo? E nos vídeos anteriores, como a gente já disse anteriormente, nós falamos sobre como é que você cria conta, repositório, faz fork e tudo mais mas tudo isso usando a sua conta pessoal, isso você como pessoa física fazendo todas as suas demandas aí no GitHub de uma maneira mais isolada, né? E a gente sabe que não é só disso que o GitHub é feito, não é só de pessoas trabalhando ali individualmente, não é mesmo? Também tem empresas atuando dentro do GitHub ali para manter seus projetos sejam públicos, sejam privados e a gente precisa entender como é que nós trazemos a nossa empresa aqui para dentro, a nossa organização aqui para dentro, né? Eu confesso que eu ia deixar esse vídeo um pouco mais lá para frente, mas na hora que eu comecei a montar roteiros para os vídeos eu comecei a ver e se eu fizesse isso, lá para frente eu ia ter que refazer alguns vídeos mostrando só coisas para organização que já coexistem com um repositório comum, digamos assim. Então não fazia sentido, então estou trazendo aqui para vocês agora no começo toda essa parte de organização e a gente vai trabalhar já com organizações dos vídeos daqui para frente, tá legal? Então a gente vai criar uma organização no vídeo hoje e vai usar ela daqui para frente, salva as exceções para quando eu precisar mostrar alguma coisa de Enterprise e aí eu vou mostrar a minha subscription particular porque lá é Enterprise e tal. Quando for Enterprise eu vou mostrar a minha particular, quando for uma subscription só para mostrar conceito da subscription eu vou mostrar essa que a gente criou no vídeo hoje. Então o que é uma organização? Uma organização é uma forma de trazer basicamente a sua empresa aqui para dentro do GitHub, né? É você criar um agrupamento ali onde você vai ter seus repositórios, seus usuários, seus times, tudo dentro de uma hierarquia ali é baseado nessa organização. Hoje no GitHub você, quando cria sua conta, você cria o seu usuário e vai ser barra os repositórios, né? Nesse caso não, nesse caso vai ser o nome da organização, barra o nome dos repositórios ali o padrão de nomenclatura. Usabilidade, no final das contas não muda tanta coisa mas é importante que essa é a maneira prática de você trazer a sua empresa aqui para dentro para que possa trabalhar de uma maneira bem simples, tá? E para você criar essas organizações, elas não precisam ser necessariamente pagas você pode criar isso na camada gratuita, como a gente vai ver ali no vídeo daqui a pouco mas antes da gente continuar falando aqui sobre isso já desce a tela com um pouquinho e clica no botãozinho inscrever-se se você não está inscrito e clica no seu joinha. Eu sei que é chato a gente ficar falando disso sempre mas é assim que o algoritmo do YouTube funciona para que a gente possa entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas então deixa o seu joinha aí, se inscreve, deixa seu comentário que isso mostra para o algoritmo do YouTube que vocês estão gostando de ver os conteúdos aqui e que esse conteúdo deve ser cada vez mais e mais disseminado aí para as pessoas só mais uma coisinha que eu queria falar com vocês se vocês olharem na descrição desse vídeo e de alguns outros anteriores tem alguns links ali para alguns livros da Amazon esses links aí são links patrocinados, links de associados da Amazon que eu tenho então se vocês forem comprar algum livro, alguma coisa dá uma clicada nesses links aí que eu já deixo de sugestão para vocês que quando vocês comprarem alguma coisa, alguma merrequinha disso a Amazon vai direcionar para mim também, é uma forma de apoiar o canal como a gente estava falando de organização aqui então a organização é esse agrupamento aqui e você não precisa necessariamente estar trabalhando no nível pago como a gente viu no começo do ano, a Microsoft trouxe uma série de novidades aí para a gente ela deixou esse nível de organização também disponível na camada gratuita disponibilizou ilimitados usuários públicos e privados para os repositórios públicos e privados para a gente desde a camada gratuita então você já pode criar uma organização sem pagar nada por ela trazer seus usuários lá dentro para trabalhar sem pagar nada por ela então você não necessariamente precisa pagar nada para usar a organização você vai precisar pagar se você quiser coisas a mais por exemplo, deixa eu só abrir o pricing aqui por exemplo, se você quiser code reviewers, por exemplo, que não vai ter na camada gratuita vai ter só a partir do team, você vai ter que pagar 4 dólares por mês 4 dólares por usuário por mês para poder ter requer de reviewers, para ter code owners isso só vai funcionar do time para cima se você quiser um single sign-on, você vai ter que usar o Enterprise que é 21 dólares por usuário por mês a camada de organização já te ajuda muito traz muito poder para você desde a camada gratuita então vamos dar uma olhadinha nisso, como é que isso funciona eu vou para a tela do computador aqui agora, então eu estou com o meu GitHub aqui aberto esse meu GitHub é a minha tela pessoal aqui meu overview pessoal, onde você pode ver os seus repositórios, suas contribuições projetos, packages e o que for mais aqui e aqui no canto estão vendo? Organizações organizações das quais eu faço parte aqui eu faço parte dessa organização do Microsoft MVP e essa daqui, que é uma organização minha pessoal que é de nível Enterprise então quando a gente for falar de Enterprise a gente vai falar dessa organização aqui eu não vou mexer nela agora porque eu vou criar uma com vocês mas quando eu for mostrar Enterprise eu vou mostrar essa organização aqui para mostrar as particularidades do Enterprise quando a gente for usar, beleza? você quer criar uma nova organização? você tem dois caminhos para fazer isso hoje você pode vir pela tela do pricing do GitHub onde aqui fala dos planos e tem um link aqui para criar uma organização de graça ou você pode vir aqui no seu perfil do GitHub clicar nesse mais no topo da tela e aqui tem o New Repository Import Repository New Gist New Organization New Project a gente vai aqui em New Organization quando você clicar aqui ele vai te pedir aqui qual que é o nível que você vai querer usar se é gratuita, time ou enterprise eu vou aqui em Join for Free isso não impede você de fazer um upgrade depois você pode vir aqui no Free e depois você fazer um upgrade dessa forma aqui para um nível time ou um nível enterprise então aqui eu vou criar eu vou criar essa organização aqui meu e-mail eu vou colocar o meu e-mail pessoal e aqui ele está perguntando essa organização pertence a quem? a minha conta pessoal ou a uma empresa? você marca aqui qual for pertinente para você eu vou marcar aqui a minha conta pessoal Next aqui você tem a opção de já adicionar usuários para a sua organização então ele está te dando boas-vindas você acabou de criar uma organização e você pode aqui incluir usuários eu vou pular esse passo porque eu não vou incluir ninguém aqui agora isso a gente vai ver depois num segundo momento e essa aqui é a sua organização basicamente é isso aqui essa telinha simples aqui da sua organização e você pode criar repositórios então quando a gente criar um repositório aqui eu vou criar um sample org você tem duas opções agora você deixar esse repositório público ou privado privado só os membros da sua organização com permissão vão poder enxergar público todo mundo vai poder enxergar como sempre eu vou deixar público aqui para que vocês também possam ver aí depois então eu vou colocar já um readme aqui eu vou colocar um gitignore do Visual Studio e uma license aqui eu vou colocar um meet create repository vamos deixar ele criar esse repositório e está aí nosso repositório já da organização demo série video barra sample org e a URL também da conta demo série video sample org a gente volta aqui a gente volta na organização e a gente pode ver aqui algumas coisas já de básico como você configura seus packages pessoas na organização então por aqui que você vai convidar membros times projects e settings da organização onde você pode colocar aqui algumas informações que nisso a gente já vai mexer hoje que é os os display names aqui por exemplo informações públicas de organização então organização de demonstração organização utilizada para demonstração e aqui eu posso trocar essa imagem mas eu não tenho nenhuma imagem aqui agora para a gente usar nisso só vou dar um update profile então quando a gente volta aqui para a organização ele deixa de exibir o nome demo série video fica organização demonstração aqui você poderia ter trocado essa foto como a gente viu também e você pode adicionar mais pessoas esse vídeo aqui foi bem simplesinho porque era para mostrar a ideia do que era a organização como você cria e faz essa pequena personalização aqui então o importante é você pode criar essa organização mesmo na camada gratuita e trazer os seus desenvolvedores para atuar aqui dentro se você está usando isso na camada gratuita você tem algumas limitações como a gente viu ali então você não tem um gerenciamento tão avançado digamos assim de usuário com single sign-on não tem um log de auditoria não tem um code owner não vai ter algumas coisinhas assim mas isso aqui já te ajuda bastante a trabalhar principalmente se você é uma pequena empresa e veio usando a camada gratuita então você pode criar essa organização para sua empresa já pode aí trazer seus usuários permissionar eles para que eles possam trabalhar nos repositórios privados trabalhar com as actions de uma maneira mais simples isso tudo aqui já vai funcionar muito bem então esse foi desse vídeo nos próximos vídeos a gente vai começar a trabalhar tudo baseado dentro das organizações para que a gente possa entender como tudo funciona então eu vou subir depois aqui um repositório uma aplicação de teste para que a gente possa fazer todo o processo com actions com permissionamento com secrets com packages e tudo mais para os próximos vídeos baseados nesta organização beleza então era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado espero que tenham entendido e não esquece deixa o gostei aí deixa o seu comentário e não esquece de se inscrever isso é muito importante para o canal beleza então espero que vocês tenham gostado aquele abraço que vocês tenham gostado